Primeiramente, é bom ver a volta do Abel Braga ao futebol. É um cara que deu muito para o futebol brasileiro, como jogador e como treinador. E decidiu encerrar a carreira agora para ser gestor de futebol. Eu acredito que pessoas como o Abel Braga, eles têm que continuar dando a contribuição ao futebol brasileiro. E vai ser bom para o Vasco da Gama. Em relação ao Maurício Barbieri, ele foi bem lá no Red Bull Bragantino até a página 4. O seu trabalho teve uma longevidade muito mais pelo estilo de trabalho da equipe do Red Bull Bragantino. Que deixa o treinador trabalhar independente das oscilações. Se tem uma sequência de derrotas, eles mantêm o treinador e esperam o time se recuperar. No Vasco, eles não vão ter essa paciência. Então, é um teste de fogo para o Maurício Barbieri.